Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos e minhas amigas. Desejo para vocês aqui um ótimo dia aí, para quem acompanha o meu canal e meus seguidores. E também quem não acompanha o meu canal, que não são meus seguidores, eu agradeço com um bom dia para todos vocês. Que se encontram nesse mundão aí de meu Deus. É isso aí, meus queridos. Estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal. E olha onde é que eu estou, meus queridos. Olha só. Olha onde é que eu estou. Eu e minha galega doce. Na mansão sossego, meus queridos. Estamos aqui na mansão sossego. Né, crede? Eu ia botar aqui, boa noite. É, isso aí, meus amigas. Meus queridos, vou mostrar aqui para vocês essa riqueza aqui. Maracujá maduro ali. E aqui está assim hoje, meus queridos. Só chuva que o papai do céu manda. É, chuva que benzadeu, meus queridos. Oi. É, meus queridos. Crede já está aqui. Cuidado aí para não quebrar o telhado aí, que aí é teto solar. Olha aí, meus queridos. Crede está tentando consertar aqui o teto da mansão. Olha, meus queridos. Olha, meus queridos. Veio a situação dela, meus queridos. A motozinha, né? Sabe com ela todinha? Olha as costas dela toda melada de barro, meus queridos. É para aí, meus queridos. Como se encontra as costas da minha galega doce. Mas é isso aí. O importante é que nós cheguemos aqui em nome de Jesus, né? A bicazinha ali, meus queridos. Aumentou mais a água da bica, né? Chuvendo muito aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Bastante forte aí a água da bica. E aqui é assim, ó. Só chuva, meus queridos. Só chuva, só riqueza. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, meus queridos. Olha o milharal de Luciano, como está tudo alagado, olha. Olha isso aí, as riquezas aí, ó. Está vendo, meus queridos? Olha os milhos. Bastante água. Vou abrir outra valetinha aqui, meus queridos. Peço a água escorrer. Senão é muita água aqui e os milhos vão amarelar. Vou abrir uma aguinha ali, ó. Abrir um bregininho, como vocês estão vendo. A água já está escorrendo, está vendo? E as músicas... E as músicas estão tocando aqui, ó. Olha o som. E aqui, meus queridos. Pézinho de machixe. E tem bastante machixe já, ó. Olha, meus queridos. Aqui para vocês verem, ó. Tem bastante machixe, ó. Aqui no terraço aqui, ó. Machixe. 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 Tem outros ali escondidinho ali, meus queridos. Tem outros machixixinhos por ali escondido. E é isso aí. E agora eu vou mostrar para vocês, meus queridos, aqui, ó. A riqueza. Muita água. E a lagoa ali, meus queridos, né? Como desse muita água lá no outro brejinho principal lá, né? E a água represou aqui, aí. É bastante água. Agora imagine se o Luciano não tivesse abrido esse brejinho aí, né? Essa valetinha. Estava tudo encharcado aí, essa vajada. Né, meus queridos? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, meus queridos. Olha para isso aqui como é que está. Olha como você encontra. Olha, meus queridos. E eu vou para a chuva. Tá vendo, meus queridos? Meu bebezinho quer currar para a chuva. Tá vendo, meus amores? Ó. Olha. Plantação do milho, a banana comprida. Né? Ó. Água que benzo a Deus. Que é assim, meus queridos. Aqui é só fartura, viu? Água aqui, ó. Água não é problema. Água aqui é só solução. No sítio do Luciano Rocha. Tá vendo, meus queridos? Ó. Aqui está a nossa outra espécie de milho, meus queridos. Espécie de milho. Já está grandinho, já. E é isso aí, né, meus queridos? Nossa outra plantação de milho. Eu vou mostrar para vocês ali de perto. Até agora, meus queridos. Eu vou mostrar para vocês. É isso aí, meus amigos. Agora eu vou mostrar para vocês agora, né? De pertinho ali a água, viu? Tá chovendo, né? Mas eu peguei aqui a sombrinha de crede. Né? Estou indo aqui perto, próximo do rio. Mas eu vou não chegar muito perto não, meus amores. Porque o rio está com bastante água, né? O Luciano cai ali é um perigo, né? Olha aqui, meus queridos. Vamos aproximar aqui. Vou ficar em cima dessa pedra. Ficar aqui em cima dessa pedra aqui, meus queridos. Mostrando para vocês aqui as canas caianas. A riqueza. Está tudo brotando já as caninhas caianas. E agora, meus queridos, vou mostrar para vocês aqui de perto aqui, ó. O riacho, né? O rio é tão lindo de água, meus amores. Ó. Bastante água. Bastante água mesmo, ó. Pés de coco aqui está uma coisa linda. A benção que deu. Aqui, meus amores. Essa aí é a mansão Sossego. Nosso transporte é lá, né? Nosso transportezinho ali. E é isso aí. O crente já se encontra lá na mansão. Está dando uma arrumadazinha lá. E eu vou registrar essas coisas aqui lindas para vocês, ó. Nosso milharal ali já está todo maduro, ó. Graças a Deus. Todo maduro. Estão tudo no limpinho. Graças a Deus, meu bom Deus, né? E é isso aí, meus queridos. Aqui é assim. É só água. Olha, meus queridos. Olha que coisa linda. Só riqueza. Só obra da natureza. E o que eu acho lindo aqui, meus queridos, é isso aqui, ó. O barulho dos pássaros, ó. Tem dinheiro que pague, não, meus queridos. Uma liberdade dessa. Tem dinheiro que pague, não. Tem pés de banana comprida ali, já dentro da água, já. É, meus queridos. Tem uns pés de banana que já está dentro da água. A água lagou por ali, ó. Graças a Deus, né? A banana está toda no limpinho. Essa plantação de milho. Tem uns milho maduro. E esse aí, registrando tudo pra vocês aqui, ó. Passo a passo. Só o barulho da água. É isso aí, meus queridos. Ó. Hoje aqui, a gente chegou aqui na mansão, só encontremos água. O oceano está cavando aqui o reguinho, ó. Pra água descer já por aqui, ó. Ó, pra aqui que é água. E os milhinhos estão tudo ali, dentro da água. Isso melhora mais a situação deles, né? Não, ele está cavando pra água. Descer pra vagem. Aqui, né? Isso aí, meus queridos. Botando aqui uma valetazinha aqui pra essa água escorrer por aqui, meus queridos. Tudo descendo ali pro caminho ali. Aí quem é água? Eu já abri uma lá embaixo já, mas represa muita água aí. Muita água, assim, um milhinho aí. E aí vai amarelar. Eu vou dando um grauzinho aqui, dá pra essa água escorrer ela por aqui. Vou cortar aí pra ela. Vou colocar ela pra ela vir por aqui. Porque ela também aqui, ela está caindo no meio da coisa aqui, né? Então, meu bem, e se você cortasse ela pela... Ah, pela retele, né? Tanta água, água que beza deu. Olha aí. Tá um frio da hora, hein? Pense no frio. Pense no frio. todo canto que olhar aqui desce água né Eita é água que benta deu a choeira tá lá em cima todo vapor a zoada onde o homem já tá já foi para a beira do rio saia daí viu meu Deus o rio hoje tá cheio correnteza está forçada aí você cair aí dentro da correnteza lhe leva olha olha que eu tô com frio mas você vai puxar daí olha para aqui né é porque a água já tá empossada aí a água tá empossada olha que é água meu Deus o que é a barreira a barreira né eu já tô com frio e entrado nesse rio pronto vou virar picolé ai papai de céu vai mesmo vai mesmo a água que chover mesmo mais alguns dias a água vai chegar do lado da mansão tá vendo sim a roca tá uma trabalhada boa aqui pra tudo que tá boa de trabalhar e a água tá forte ai meu Deus aqui tá igual ao São Paulo eita essa mulher aqui não aguenta frio não oi decorar e trabalhar hoje eu tô nesse frio e a gente saúde chegamos toda molhada cheguei molhada aqui né aí dá frio a roupa molhada né você leva a chuva a água desce de cima e fica aqui no rio o rio já tá cheio vai encher mais ainda e aí e aí meus amores olha quem apareceu aqui aqui cobra linda meus amores tomando banho de rio e aí é maracana não né olha meus amores olha meus amores ela ali ó olha que carreira ela deu ó olha que coisa linda no riacho e certo só na chácara Luciano Rocha que vem essa essas riquezas meus queridos olha pra aí bora querido pescado e balai olha pra aí meus queridos que carreira ela dá na água olha pra aí olha olha que querendo sair fora do rio olha pra aqui meus queridos olha meus queridos olha que riqueza olha pra aí olha que coisa linda meus amores ihhh uhu iiiiihuuu iiiihuuu iiiihuu uuuu iiiihuuu 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 Ei, meus queridos, olha que coisa linda Essas coisas lindas da natureza, meus amores Que é na mansão Luciano, rocha a vida simples no campo Olha, meus queridos A bichinha ali vai atravessando ali, ó A correntinha vai levando ela Chega, meu amor, chega Chega, pontapapai, chega, menina bonita Chega, pontapapai, chega Chega, moça bonita Olha, meus queridos, que coisa linda Olha, meus queridos, que coisa linda Chega, menina Chega Chega, menina Olha, meus amores, que coisa linda, ó Chega, moça bonita Olha, meus queridos Olha Vocês estão vendo meus amores Olha, que coisa linda Chega, menina bonita Tudo matagal Deixa a bichinha ir embora Aqui é assim, meus queridos Aqui é assim É tudo na natureza aqui Aqui não tem negócio de matar as bichinhas não Ela entrou aqui dentro da ramagem aqui Como vocês viram Olha ela ali onde vai Já lá na frente Ela vai andando e eu atrás dela mostrando pra vocês Levantou o pescoço ali, ó Aí, meus queridos Eu vou atrás dela mostrando pra vocês, meus queridos Olha, meus queridos Olha o tamanho da menina Olha, meus queridos Olha o tamanho da menina Que coisa linda Tá vendo Eu vou mostrando pra vocês Desculpa aí, meus queridos Eu vou Ela caminhando e eu caminhando atrás Pra mostrar pra vocês A boniteza Que é a natureza, né Ela subiu lá pra cima, meus queridos Ficou aí Pra mim, filha Ela Vou andar aqui pra ele rápido Pega ela aí Olha, meus queridos Não tem nada aqui no mato Olha, meus queridos Ficou embora, meus queridos Ela entrou aqui no mato Foi-se embora Agora não tem como eu mostrar pra vocês Imaginem que o mato aqui é grande Olha, meus queridos Que é assim, meus queridos Aqui é no Na mansão sossego do Luciano Rocha Pra vocês verem, né, meus queridos Aqui, ó Aqui eu não mato não Os bichinhos, não Né Ela entrou aí, ó Vai embora por aí abaixo Olha, como vocês viram aí, ó Né Ela entrou aí dentro desse matagal Né Porque aqui eu não mato as bichinhas, não Porque é Deixar as bichinhas pegaram a floresta e ir embora Aqui é assim Agora vou voltar lá pra terminar meu serviço, né Eu tava ali abrindo o brejo, como vocês viram Né Pra depois Não, matou Né Teve uns comentários Nos vídeos do Rocha no Mato aqui, né E Teve uns comentários, meus queridos Que disseram É, mas o Luciano tem que mostrar soltando ela Teve um comentário Que ela teve Teve um comentário Que disse Será que o Luciano deve estar matando Que ele não Não mostra soltando Mas eu mato não, meus queridos As bichinhas, não Isso é uma vida, né Igualmente A um de nós, né A um ser humano, né Isso aí Vocês viram, né Acompanhei ela até lá na floresta Tá lá pra ela ir embora Né Ela foi embora Como vocês viram Né Agora vou continuar aqui Meu serviço aqui, ó Né O brejinho aqui que vocês viram, né No início aqui Eu abri o brejinho aqui Né O brejinho tá com frio da beleza Tá ali, é todo enroladazinho Comendo uma bolachinha Tá lanchando Né O bichinho estava com frio Não foi, brejinho? E aqui, meus queridos Aqui é só chuva, viu Tá chovendo Ficou um pouco ruim pra filmar também Porque eu tô correndo atrás dela ali Filmando E segurando na sombrinha Por isso que não ficou bem legal Mas deu pra vocês verem ela direitinho ainda, né E aqui tá a minha galega doce Tá lanchando E eu vou continuar lá o serviço, meus amores Tá Tá, meu amor Obrigado Ai, meu Deus Achou o pau? Tô inventando passar mais Que mais foice na mão, homem Rapaz Bota essa foice no canto Vai pra aí, ó Daqui a pouco ele cai no rio de novo Me dá outra vez Ai, meu Deus Até eu tô com medo de pisar aqui Tá forte a correnteza, não? Quer ser, meus queridos Aqui é magia, ó Aqui é magia, ó Se mandar pra mim, Jesus Não vou dar Só foice na mão, rapaz Não brinca Ai, não sei Eu não queria atravessar Mas eu tô com medo Não, eu queria atravessar Mas eu tô com medo Puxa, puxa Aprendeu de pra cortar a mão na foice Oh, me ajuda Me ajuda a atravessar Ai, Luciano conseguiu, gente Atravessar Agora eu não consigo O medo não deixa Olha onde ele já vai Lá do outro lado Aí, meus queridos Eu tô aqui de volta, né Mostrando aqui pra vocês Agora o serviço concluído aqui, ó Como vocês viram, né Aqui no começo, né Eu aqui Ajeitando essa levadinha aqui Aqui Chamam levada Mas também pra um brejinho, né Como tá escorrendo muita água aqui Como vocês estão vendo, ó Essa água aqui Ela tá escorrendo aqui pra baixo Ela tá escorrendo lá pra baixo Pra esse milharal aí, né Vocês estão vendo A enxada ainda tá aqui ainda Eu Peguei e cortei essa Esse brejinho aqui, ó Cortei aqui Vocês acompanharam aí no início, aí Descendo lá pra baixo, né E ajeitei aqui também Subindo aqui, ó Até lá em cima Fiz o brejinho aqui por dentro Dos pés do milho Da plantação do milho Pra água escorrer Pra não descer escorrendo Pelos pés do milho, né Muita água assim Embrajada E o milho amarela Como vocês sabem Aí, ó Deixei tudo prontinho Embrajinho concluído Até lá em cima Até lá no final Fica tudo bonzinho Agora tudo bonitinho A água escorrendo Água escorrendo Aqui, ó Água pega por aqui, né Como vocês já Já viram aqui Tirei de filmando, né Eu Tô abrindo aqui Vem por aqui, ó Daqui, ela joga nessa outra aqui Que vem aqui da estrada Ela joga nessa aqui E vai embora Dá pra vagem E a vagem, meus queridos Tá tudo embrejado Muita água, né Aí tudo embrejado Essa vagem Essa vagem aqui Só dá pra plantar ela Agora no final É no final do inverno, né Só no verão aqui No verão E dá pra nós plantar essa vagem Mas no inverno Ela fica assim, ó No inverno Ela fica toda alagada Porque Desce muita água aqui de cima Tanto da chuva, né Como da cachoeira, né Cachoeira fica lá dentro da gruta Como eu falei pra vocês, né E desce muita água Outro dia, né Eu vou fazer um vídeo Lá na cachoeira Mostrando pra vocês Tudo certinho lá na cachoeira Vem, meus queridos Virem aí, ó Não tá água mesmo A água tá A água tá chegando até aqui Até E a água que já chegou aqui Na cana caiana aqui, ó A água da lagoa aqui Já chegou Não se parece Não tá cana caiana Mas não Não vai complicar A cana caiana, não Não sei, porque ela já tá baixando Já, ela já começou a baixar A água na steel Aqui, né Agora já tá começando a baixar Mas se fosse demorar muito tempo Na cana aqui Complicava a cana Mas não vai dar pra complicar, não E é isso aí, meus queridos Olha aí Só a água que o papai de céu manda, né Essas plantações ali Todas bonitinhas, né De banana Cana caiana O milho Milhozinho aí, meus queridos E é isso aí, meus queridos Pra este vídeo não ficar muito longo Vou encerrando por aqui Mostrando pra vocês aí Esta riqueza Estas águas aí, ó Vou finalizar por aqui, meus queridos Agradecendo a cada um de vocês A cada um de vocês Eu agradeço aí Que vocês tenham uma boa noite Uma boa noite de descanso Que Deus continue sempre abençoando Cada um de vocês Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite E até o próximo vídeo Assim, se Deus permitir A nós, meus queridos Um abraço pra cada um de vocês Fiquem todos com o papai de céu Agora eu faço das palavras Do Ricardo Embaixadinha minha Amém Amém Tchau, meus queridos Tchau, meus queridos